Fala galera aqui do canal, beleza? Pipi e Magia aqui novamente E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês Algumas mágicas aí com as bolinhas de espuma E vamos lá A primeira mágica que eu vou ensinar pra vocês É essa aqui, a gente tem uma bolinha de espuma E a gente faz assim E divide em duas Tá certo? Então vamos lá Essa mágica é bem simples Você vai precisar de duas bolinhas Uma você vai colocar aqui na sua mão Um pouquinho mais pro lado do indicador Você vai tentar esconder bastante aqui Na visão do espectador Não vai conseguir ver E aí você vai colocar uma bolinha na mesa Aí o que você vai fazer? Você vai vir com essa mão Vai colocar em cima dessa bolinha E vai começar a esfregar assim E dividir, né? E separando as duas bolinhas E aí você mostra que São duas bolinhas mesmo Você pode até dar pro espectador examinar A segunda mágica é assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E aí Num passe de mágica A bolinha dessa mão Vem parar nessa mão aqui Então mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E aí Num passe de mágica A bolinha dessa mão some E vem parar nessa mão aqui Bom, pra essa mágica você vai precisar de duas bolinhas também Ou se você estiver num restaurante Num bar, alguma coisa Você pode pegar guardanapo E fazer uma bolinha Que também dá certo Qualquer objeto assim Vai dar certo de fazer Então você vai colocar um, dois Aí o três Você vira aqui O quatro você vira aqui Aí é o cinco, seis, sete e oito Eu vou ensinar pra vocês aqui Então cinco, seis O seis você vai colocar aqui pra cima Tá vendo O sete você vai colocar a bolinha nessa mão aqui Né, então você vai fazer esse movimento aqui, ó Você vai trazer pra cá E colocar o dedo aqui Fechando Como se você tivesse colocado a bolinha aqui Mas na verdade ela tá nessa mão Então Cinco, seis, sete Oito Tá vendo, ó Cinco, seis, sete Parece que você tá colocando Quanto mais rápido você faz Mais parece que tá colocando Então Você vai pegar com esses dois dedos Com esse grip aqui Vai trazer seis Vai jogar pra cá Seis Aí você Enquanto você fala sete Você vai curvar aqui Pegar nesse grip Certo? E colocar esses dois dedos aqui Então O movimento maior Que é esse aqui Esconde um movimento menor Que é esse aqui Então Vamos lá Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete E aí o oito você vai pegar aqui Então Você tá com a bolinha aqui Você vai fazer Oito Você vai juntar As duas bolinhas numa mão só Então Mais uma vez aqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete Tá vendo? A pessoa não vai ver Aqui da visão dela Ela não vai ver Que tem essa bolinha Sete Aí você vai vir pra cá Mesmo que ela veja um pouquinho aqui Vai ser muito pouco tempo E vai parecer que é Essa bolinha mesmo Que tá na mesa Então Oito Tá vendo? Eu mostrei de propósito aqui Pra você ver Que parece que você tá pegando A outra bolinha mesmo E a última mágica É Mais ou menos parecida com essa Só que você vai usar A sua mão e a mão do espectador Aqui Você já tá com as duas, né? Então Você vai fazer o mesmo movimento Ó Enquanto você tiver indo Colocar aqui, né? Você vai Fazer esse movimento Ó Que fica Bem rápido Você tem que treinar bastante Que A bolinha tá aqui E parece que Você coloca ela aqui Mas é muito rápido Então não dá pra perceber Então você tá com a bolinha aqui Você mostra as duas bolinhas Pra pessoa Aí você vai pegar Uma Vai colocar na sua mão Mas já tá aqui Você vai pegar a outra Vai juntar elas bem E pedir a mão da pessoa Finge que essa aqui É a mão da pessoa Você vai colocar E vai falar assim Fecha bem E você só vai tirar Quando ela fechar a mão Entendeu? Senão ela vai sentir Que tem duas Aí você fala assim Agora ó Finge que essa é a mão Do espectador E essa é a minha mão Aí você fala assim Ó Num passe de mágica A bolinha some E vai parar Na sua mão Ela vai abrir E vai ter duas bolinhas aqui Bom galera Então Esse aí foi o vídeo Se você gostou Clica aí no gostei Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos E comenta aí embaixo Algum outro truque Com essas bolinhas de espuma Aqui Que você quer que eu lhe ensine Ou Outro truque Enfim Outra mágica Que pode ser com baralho E tal E é isso Se inscreva aí no canal Compartilha com seus amigos E até o próximo vídeo Falou Tchau